Problema de Quem Um rato, olhando pelo buraco na parede, vê o fazendeiro e sua esposa abrindo um pacote. Pensou logo no tipo de comida que poderia haver ali. Ao descobrir que era uma ratoeira, ficou aterrorizado. Correu ao pátio da fazenda, advertindo a todos. Há uma ratoeira na casa! Uma ratoeira na casa! A galinha disse. Desculpe-me, senhor rato. Eu entendo que isso seja um grande problema para o senhor. Mas não me prejudica em nada, não me incomoda. O rato, então, foi até o porco e lhe disse. Há uma ratoeira na casa! Uma ratoeira! Desculpe-me, senhor rato, disse o porco. Mas não há nada que eu possa fazer a não ser rezar. Fique tranquilo que o senhor será lembrado nas minhas preces. O rato dirigiu-se, então, à vaca. Ela lhe disse. O que, senhor rato? Uma ratoeira? Por acaso estou em perigo? Acho que não. Então o rato voltou para casa, cabisbaixo e abatido, para encarar a ratoeira do fazendeiro. Naquela noite, ouviu-se um barulho, como o de uma ratoeira pegando sua vítima. A mulher do fazendeiro correu para ver o que havia pego. No escuro, ela não viu que a ratoeira havia pego a cauda de uma cobra venenosa. E a cobra picou a mulher. O fazendeiro a levou imediatamente ao hospital. Ela voltou com febre. Todo mundo sabe que, para alimentar alguém com febre, nada melhor do que uma canja de galinha. O fazendeiro foi, então, providenciar o ingrediente principal. Como a doença da mulher continuava, os amigos e vizinhos vieram visitá-la. Para alimentar os visitantes, oferecendo o almoço, o fazendeiro matou o porco. A mulher não melhorou e acabou morrendo. Muita gente veio para o funeral. O fazendeiro, então, sacrificou a vaca para alimentar todo aquele porco. Na próxima vez que você ouvir que alguém está diante de um problema e acreditar que o problema não lhe diz respeito, lembre-se que, quando há uma ratoeira na casa, toda a fazenda corre rixa. Corre rixa. Corre rixa. Corre rixa. Legenda Adriana Zanotto